Ora viva a todos, sejam aqui muito bem-vindos ao canal Matemática Online e hoje vamos dar continuidade às equações trigonométricas. Vocês já assistiram já à aula, à primeira aula introdutória de equações trigonométricas e hoje vou resolver aqui alguns exercícios para aplicar aqueles conhecimentos. Nomeadamente vou resolver cinco equações trigonométricas, todas elas envolvendo apenas o seno. Nesta primeira equação, ora, segundo aquilo que nós tínhamos visto na primeira aula, o que nós vamos fazer aqui vai ser isolar o seno de x no primeiro membro, ou seja, vamos fazer 2 seno de x igual a raiz de 3 e agora dividimos ambos os membros por 2. Importa aqui realçar que a questão de resolver a equação em erro ou num determinado intervalo, nós vamos deixar isso um bocadinho mais para a frente depois de resolvermos aqui de simplificarmos ao máximo a nossa equação. E então para resolver equações que envolvem o seno, nós vimos na última aula que nós temos aqui uma fórmula que nós podemos utilizar. Quando nós temos seno de x igual a seno de alfa, nós podemos dizer que é o x igual a alfa mais 2kπ ou π menos alfa mais 2kπ. Isto resolvendo as equações utilizando aqui os radianos. É dessa forma que nós vamos resolver. Ok, então quer dizer que aqui a nossa equação seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, nós temos de converter este raiz de 3 sobre 2 para um ângulo em que o seno dá exatamente este valor. Para isso, nós podemos recorrer à nossa circunferência trigonométrica e pensar, então nós sabemos que o valor do seno, a leitura do seno, nós vemos aqui no eixo do y. Ok, então a circunferência trigonométrica tem raio 1, então vamos supor que raiz de 3 sobre 2 será representado aqui. Então o ângulo que faz com que o seno seja raiz de 3 sobre 2, temos aqui um ângulo no primeiro quadrante e temos também no segundo quadrante aqui um ângulo. Então basta descobrir um ângulo que dê raiz de 3 sobre 2. Podemos recorrer à nossa tabela de ângulos notáveis. Então nós temos aqui que o seno vai dar raiz de 3 sobre 2 quando estamos a falar de um ângulo de π sobre 3 radianos. Então podemos colocar aqui π sobre 3 radianos. Isto resolvendo sem utilizar a máquina de calcular. Podem também utilizar a máquina de calcular e as máquinas de calcular mais recentes permitem-nos então também saber o valor em radianos com bastante facilidade. Considerando aqui por exemplo a máquina de calcular da Número 8, se eu quiser saber então quando é que o seno é raiz de 3 sobre 2, então basta clicar então shift seno, ou seja, vou fazer o arco de seno e vou agora introduzir aqui a raiz de 3 sobre 2. E a máquina vai nos devolver em graus, se estiver configurada para graus, ou então podemos configurar a máquina de calcular para radianos, ok? Vamos aqui o valor do ângulo e vamos definir como sendo radianos, ok? E então desta forma, fazendo o mesmo cálculo, podemos voltar aqui atrás e clicar em executar e a máquina vai nos devolver em radianos π sobre 3 radianos. Voltando aqui ao nosso exercício, podemos então agora escrever que o seno de x é igual ao seno de π sobre 3 radianos. E agora é só aplicar então esta fórmula que nós aqui temos. Vamos escrever x igual a alfa, ou seja, neste caso o nosso alfa vai ser o π sobre 3, e assim vamos obter π sobre 3 mais 2kπ, ou x igual a π menos o π sobre 3 mais o 2kπ. Temos de indicar sempre que este k é um número inteiro. Simplificamos o que ainda for possível, aqui na primeira igualdade nós não conseguimos simplificar mais nada, mas na segunda conseguimos então fazer esta conta que aqui está, o π menos o π sobre 3. Vamos colocar o mesmo denominador, multiplicamos o numerador por 3 e o denominador por 3, e 3 menos 1 vai nos dar 2π sobre 3 mais 2kπ com o k pertencente aos números inteiros. E desta forma temos aqui todas as soluções desta equação, que são infinitas. Passando para a nossa segunda equação. 4 seno de x mais π sobre 5 mais 2 igual a 0, vamos também resolver no conjunto dos números reais. Então vamos proceder de igual forma. Vamos isolar o seno no primeiro membro. Então eu vou escrever aqui o seno de π sobre 5, x mais π sobre 5. Passamos o número 2 para o segundo membro. E agora vamos dividir ambos os membros por 4. E desta forma nós vamos obter que o seno deverá ser igual a menos 2 sobre 4. Esta fração pode ser simplificada, o que vai dar origem a 1 meio. Então nós escrevemos 1 meio. E agora vamos proceder de igual forma. Não esquecer a equação do seno, como é que é. E o menos 1 meio. Ora, o menos 1 meio é menos 0,5. E agora nós temos aqui ângulos no quarto quadrante e no terceiro quadrante. Então eu tenho que perceber quando é que o seno é menos 1 meio. Ora, para isso nós podemos nos basear no ângulo quando ele é 1 meio, que é aqui no primeiro quadrante. E nós sabemos que o seno é 1 meio quando o ângulo é de π sobre 6. Quer dizer que este ângulo aqui no quarto quadrante, este aqui é de π sobre 6, logo este ângulo aqui no quarto quadrante eu posso indicar como sendo menos π sobre 6. Então já encontrei aqui um ângulo em que o seno é menos 1 meio, ou seja, quando o ângulo é de menos π sobre 6. Podemos também indicar, se não gostarmos ou se não quisermos um ângulo negativo, podemos considerar aqui o ângulo positivo. Este ângulo, por exemplo, no terceiro quadrante. Como é que eu vou obter este ângulo? Será o π sobre 6 mais π. Então ao ângulo π sobre 6, que nós temos aqui no primeiro quadrante, se nós somarmos π, vamos obter então o ângulo no terceiro quadrante, π sobre 6, que neste caso irá dar 7π sobre 6. Então nós para resolvermos a equação podemos utilizar qualquer um destes ângulos que nós vamos obter sempre todas as soluções. Então neste caso eu vou utilizar o primeiro que indiquei, ou seja, o menos π sobre 6, e então vou escrever seno de menos π sobre 6. E agora vou aplicar então aqui a igualdade que nós já tínhamos visto. No nosso caso, este x mais π sobre 5 vai corresponder ao x aqui da nossa fórmula, o menos π sobre 6 vai corresponder ao alfa que nós temos aqui indicado. Assim vamos poder escrever x mais π sobre 5, igual a menos π sobre 6 mais 2kπ, ou x mais π sobre 5 igual a π menos o π sobre 6, não é? Porque é o π menos alfa mais 2kπ, em que o k naturalmente vai pertencer aos números inteiros. Agora, nós queremos encontrar os valores de x, então significa que este π sobre 5 vai ter de passar para o segundo membro, e então desta forma nós vamos escrever menos π sobre 6 menos π sobre 5 mais 2kπ. O mesmo aqui nesta segunda igualdade. Nós vamos ter π mais π sobre 6, não é? Este sinal de menos aqui, menos com menos vai dar mais, e o menos π sobre 5, não é? O π sobre 5 vem do primeiro membro, nós vamos obter mais 2kπ, em que o k pertence aos números inteiros. Por último, vamos fazer aqui a soma destas frações, vamos ter de multiplicar a primeira fração por 5, a segunda por 6, para ter aqui o mínimo múltiplo comum, que é o 30. e então vamos obter menos 11π sobre 30 mais 2kπ, ou x igual, e aqui também temos de colocar o mesmo denominador, ou seja, que nos vai dar 29π sobre 30 mais 2kπ, com o k pertencente aos números inteiros. Como estamos a resolver a equação também no conjunto dos números reais, então vamos ter todas estas soluções. Ok? Muito bem, já resolvemos então aqui duas equações, vamos passar para a nossa terceira equação. Esta equação já não é para resolver no conjunto dos números reais, já é para responder, ou encontrar as soluções que pertencem ao intervalo de menos π a π. Mas o procedimento inicial nós podemos fazê-lo da mesma forma, então nós vamos deixar o seno no primeiro membro, passar o número 1 para o segundo membro, vamos ter menos 1, e agora vamos resolver. Esta situação do seno igual a menos 1, nós vimos na primeira aula que corresponde a uma situação especial, a um caso especial, em que nós não precisamos de escrever as duas soluções. Nós vimos então que esse caso especial, quando o seno é igual a menos 1, nós podemos escrever então apenas desta forma, apenas com uma única representação de uma igualdade. Porquê? Porque o seno é igual a menos 1 quando nós estamos a falar aqui de um ângulo de 3π sobre 2. Isto considerando um ângulo negativo, claro que nós poderíamos também utilizar, em vez de ser o 3π sobre 2, eu poderia também utilizar o menos π sobre 2. Está bem? Em vez de escrever aqui 3π sobre 2, eu poderia escrever menos π sobre 2, e iria obter também as mesmas soluções. Ok? Isto não existe aqui uma só forma de representar. Então, neste caso, eu vou dizer que o x mais o π sobre 4 vai ter de ser 3π sobre 2 mais 2kπ, naturalmente com o k pertencente aos números inteiros. Está bem? Não esquecer que nesta equação, o x que eu tenho aqui representado na fórmula corresponde ao x mais o π sobre 4. E agora, isolando o x, nós vamos ter 3π sobre 2 menos o π sobre 4, mais o 2kπ, em que o k, naturalmente, é um número inteiro. Colocamos o mesmo denominador, que será o 4, vou ter de multiplicar por 2, 2 vezes 3 é 6, menos 1 vai dar 5π sobre 4, mais 2kπ, com o k pertencente aos números inteiros. E agora nós temos de encontrar todas as soluções que pertencem a um intervalo de menos π a π. Ok, o que é que nós podemos fazer aqui para encontrar essas soluções? Podemos recorrer aqui à nossa circunferência trigonométrica e podemos representar as soluções que nós encontramos, que é o 5π sobre 4. Então, para isso, nós vamos dividir aqui o π em 4 partes iguais, ok? π sobre 4. E vamos fazer o mesmo para a restante circunferência trigonométrica. Então, este ângulo aqui corresponde a π sobre 4. Naturalmente, aqui é o 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, e temos aqui no terceiro quadrante o 5π sobre 4. Ok, então aqui vou pôr 5π sobre 4. Significa que as nossas soluções, elas vão ter sempre o lado de extremidade aqui no terceiro quadrante e basta somar agora voltas completas. Nós queremos as soluções que estão no intervalo de menos π a π. Para isso, como é que nós vamos fazer? Temos aqui o 0. Então, se eu vou me situar no menos π, ou seja, menos π, eu vou ter de andar no sentido negativo. Sentido negativo e no sentido positivo. Ou seja, o menos π, temos aqui, menos π. E agora vamos partir do menos π e vamos rodar até ao π, que será, então, este o intervalo onde eu quero encontrar as soluções. Que soluções é que eu vou encontrar? Então, se eu me posicionar no menos π e agora começar a rodar até ao π, vou encontrar uma solução e rodando até ao π eu não vou encontrar mais nenhuma solução desta equação. Então, eu tenho apenas uma solução. Como é que nós podemos agora saber que valor é esse? Temos aqui duas hipóteses. Podemos, então, pensar que ângulo é este aqui no sentido negativo ou, então, podemos atribuir valores ao k até encontrar o valor pretendido. Ou seja, basicamente, temos aqui o 5π sobre 4, nós queremos um valor negativo, então podemos pensar que temos de dar uma volta no sentido negativo. Então, eu vou atribuir ao k o valor menos 1. E, dessa forma, eu vou obter 5π sobre 4 menos 2π. Colocando o mesmo denominador, nós vamos ter aqui o menos 3π sobre 4. E este será o valor, então, que pertence ao intervalo de menos π a π. Então, esta será a solução. será uma forma simples de nós chegarmos ao resultado. Podemos, agora, escrever que a solução será menos 3π sobre 4. Pensando, olhando aqui na circunferência trigonométrica, e se eu quiser saber, então, esta amplitude, então, é só pensar no sentido negativo que será, se aqui é menos π sobre 4, aqui será o menos 2π sobre 4, e aqui será o menos 3π sobre 4. E temos, também, a mesma solução. E, desta forma, resolvemos a equação no intervalo de menos π até π. A nossa quarta equação. Então, já temos aqui uma expressão um pouco maior, e também é para resolver num determinado intervalo. Ok, como é que nós podemos resolver esta equação? Se nós olharmos aqui com atenção, eu consigo ver que tenho o seno, tem o mesmo ângulo, que é o x menos π sobre 4, nos dois, mas um seno está ao quadrado e o outro não. Então, isto aqui vai nos dar logo a ideia que nós podemos recorrer às equações do segundo grau para resolver esta equação trigonométrica. E como é que nós o vamos fazer? Primeiro, nós podemos já colocar por ordem. Habitualmente, temos a equação do segundo grau, nós temos o cuidado de a colocar por ordem para evitar alguns erros. então, colocando o x ao quadrado em primeiro lugar, menos o 2 seno de x menos π sobre 4, mais 1 igual a 0. Agora, o que nós vamos fazer é considerar o seno de x menos π sobre 4 como sendo y, por exemplo. Então, eu vou escrever seja o seno de x menos π sobre 4 igual a y. Então, nós vamos poder escrever o seguinte. Então, eu vou escrever y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a 0. E agora, já temos aqui a resolução de uma equação do segundo grau. Podemos resolver ou pensando no completamento do quadrado, fazendo logo o caso notável, podemos recorrer também à forma resolvente aquilo que for mais confortável e que dominarem. Então, se eu recorrer à forma resolvente, eu vou, então, escrever y igual a menos b, o b aqui é o menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos o 4ac sobre o 2a. Então, nesta situação, eu vejo que o binómio discriminante vai ser 0, tem apenas uma solução que será o 2 sobre 2, ou seja, 1. Significa que esta equação do segundo grau tem apenas uma solução que é o número 1. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos voltar ao nosso seno. Como nós sabemos que o y é igual a seno de x menos pi sobre 4, nós podemos agora voltar a escrever da forma seno de x menos pi sobre 4 igual ao número 1. Agora, o número 1, quando nós temos aqui uma equação trigonométrica igual a 1, é também um caso especial que também vimos na primeira aula. ou seja, o seno é 1 aqui em cima quando estamos a falar de um ângulo de pi sobre 2 radianos. Eu vou escrever que o x menos o pi sobre 4 tem de ser igual a pi sobre 2 mais 2kpi, com o k naturalmente pertencente aos números inteiros. Simplificando esta igualdade, ou seja, passando o pi sobre 4 para o segundo membro, ele vai ficar positivo naturalmente e então, fazendo a soma, vamos obter 3pi sobre 4 mais 2kpi com o k pertencente aos números inteiros. E este é o conjunto de todas as soluções desta equação trigonométrica, mas em R. E nós queremos as soluções no intervalo de pi sobre 2 até 3pi. Então, temos que encontrar essas soluções. Como é que nós o podemos fazer? Podemos substituir o k por valores. Então, se eu fizer desta forma, vamos colocar aqui deste lado, vamos atribuir valores. Se o k for 0, então nós vamos obter 3pi sobre 4 que pertence ao intervalo. O intervalo é de pi sobre 2 até 3pi. Ou seja, pi sobre 2, aqui temos o pi, 3pi sobre 2, 2pi e 3pi. Então, este será o intervalo em que nós queremos encontrar todas as soluções. Ok? Então, o 3pi sobre 4 está aqui no segundo quadrante. 3pi sobre 4 é este ângulo que pertence a este intervalo. Correto? Então, esta é uma solução. Agora, vou atribuir valores positivos a k. Não me adianta atribuir valores negativos porque senão eu vou dar aqui uma volta no sentido negativo e vou obter um ângulo negativo que não me interessa. O nosso intervalo é positivo. Então, se o x, se o k for igual a 1, nós vamos obter 3pi sobre 4 mais 2pi. Fazendo então a soma desta fração com o 2pi, nós vamos obter 11pi sobre 4. O 11pi sobre 4 também está no intervalo de pi sobre 2 a 3pi, não é? Porque o 11 dividido por 4 não chega a 3. 11 sobre 4 dá 2, qualquer coisa. Então, pertence ao intervalo. Podemos ainda atribuir o 2 para ver se dando mais alguma volta ainda conseguimos. Mas, já não vai funcionar, não é? 3pi sobre 4 mais 4pi substituindo o k por 2. Então, nós vamos obter o 19pi sobre 4. E o 19 sobre 4 já é um número superior a 3, ou seja, isto é superior a 3pi. Logo, esta solução já não nos interessa. O conjunto de solução ficará então 3pi sobre 4 e o 11pi sobre 4. Estas serão as soluções desta equação. Vamos ver aqui uma última equação, desta vez para resolver no conjunto dos números reais. Ok, temos aqui uma divisão. Como é que nós resolvemos este tipo de equações? Quando nós temos A a dividir por B e nós queremos que o resultado seja zero, então isso significa que o numerador tem de ser zero e o denominador vai ter de ser um número diferente de zero. Então, temos que aplicar este conhecimento também aqui às equações, mesmo envolvendo equações trigonométricas. Então, eu vou escrever que para este quociente ser zero significa que o 2 seno de x menos 1 tem de ser zero e o seno de 2x menos pi sobre 3 vai ter de ser diferente de zero. Nesta situação, como é que nós vamos resolver? Nós temos aqui duas equações trigonométricas que nós vamos resolver em separado. Ou seja, na primeira vou isolar o seno, ou seja, o número 1 passa para o segundo membro e fica positivo e o 2 passa a dividir. Aqui, na segunda equação, nós aqui não temos nada para passar para o segundo membro, eu vou escrever aqui igual e agora vou proceder aqui à resolução de cada uma delas. O que é que eu vou considerar? para a primeira equação, nós vamos utilizar a fórmula que nós já tínhamos visto, não é? Vamos ter aqui dois conjuntos de soluções e para a segunda equação é o zero igual a zero, é também um caso especial. Então, quando nós temos o seno igual a zero, nós temos, podemos resumir tudo apenas a uma igualdade. Para a primeira equação, ou seja, eu vou precisar de saber quando é que o seno vai ser um meio. Então, um meio, nós sabemos que um meio aqui no eixo do y, então temos aqui um ângulo no primeiro quadrante, podemos recorrer também à nossa tabela de ângulos notáveis, o seno para dar um meio, estamos a falar de π sobre 6. Assim, eu vou escrever seno de π sobre 6. Na segunda equação, posso já começar a resolver e dizer que o 2x menos π sobre 3 tem de ser diferente de kπ, com o k pertencente aos números inteiros. Então, eu já estou a utilizar aqui esta fórmula do caso especial do seno igual a zero. Na primeira equação, vou agora escrever, vou aplicar, vou colocar aqui as duas equações, ou seja, o x igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou o x igual a π menos π sobre 6 mais 2kπ. Então, os zeros desta equação serão estes dois conjuntos, mas tenho que ter em consideração que o x não pode verificar esta igualdade. Ou seja, aqui, vamos ter 2x igual a π sobre 3, aliás, diferente de π sobre 3 mais kπ. Por último, digo que o k pertence aos números inteiros. Aqui, vai ficar igual mais 2kπ, ou, e agora aqui, vou fazer a conta, não é? Do π menos o π sobre 6, que vai originar o 5π sobre 6 mais 2kπ. E nesta segunda equação, nós vamos ter aqui que o x vai ter de ser diferente de, vou ter que dividir ambos os membros por 2, vamos obter π sobre 6 mais kπ sobre 2 com o k pertencente aos números inteiros. Então, significa que as soluções desta equação serão estas duas soluções que aqui estão, mas tem que ter em consideração que o x não pode ser estas soluções que aqui estão. Então, vamos tentar aqui representar para ver como é que nós podemos escrever, então, as soluções desta equação. Então, vamos aqui à primeira solução. Eu digo que o x tem de ser π sobre 6 mais 2kπ. Ora, na nossa circunferência trigonométrica nós já temos aqui assinalado o π sobre 6 e então é o π sobre 6 mais 2kπ, mais voltas completas, no sentido positivo ou negativo. Vamos então assinalar aqui este lado de extremidade como sendo uma das nossas soluções. Depois, temos aqui a segunda igualdade, 5π sobre 6. Ora, o 5π sobre 6 vai estar aqui no segundo quadrante, 5π sobre 6 mais 2kπ, então estas também serão soluções. No entanto, temos de ter agora aqui a preocupação e o cuidado de excluir o π sobre 6 mais kπ sobre 2. Que soluções são essas? Então, o π sobre 6 já está aqui assinalado, quer dizer que esta solução que nós pensávamos que seria uma solução da equação, afinal, não pode ser, não é? Porque, senão, o denominador será 0 e nós não podemos ter um denominador 0. Então, nós vamos excluir este π sobre 6 e temos que excluir todas as soluções do π sobre 6 mais kπ sobre 2. E vamos ter de verificar se vai coincidir com este 5π sobre 6, senão também temos que o excluir e aí chegaremos à conclusão que a equação não tem soluções. Então, como é que nós podemos encontrar, então, esses valores a excluir? Vamos fazer aqui, vamos substituir o k por valores. Então, se eu substituir o k pelo número 1, eu vou ter π sobre 6 mais π sobre 2. E, simplificando, então, esta fração, nós vamos ter aqui de multiplicar por 3 e vamos obter 4π sobre 6. Ok, o 4π sobre 6 está no segundo quadrante, mas é este valor aqui para excluir. 4π sobre 6. então, não coincide para já com o 5π sobre 6. Vamos ver aqui se o k for 2, ou seja, nesse caso, nós iremos ter π sobre 6 mais π, porque se o k for aqui substituído por 2, 2 sobre 2 vai dar 1. Então, o π sobre 6 mais o π, nós vamos obter 7π sobre 6 e o 7π sobre 6 está aqui no nosso terceiro quadrante. 7π sobre 6 é para excluir. Posso substituir o k por 3 e vou obter o π sobre 6 mais 3π sobre 2. Colocando o mesmo denominador, ou seja, multiplicando na segunda fração por o número 3, vamos obter 10π sobre 6. E o 10π sobre 6 vai corresponder aqui ao nosso quarto quadrante. terá este lado de extremidade aqui 10π sobre 6. Se nós continuarmos agora a somar mais kπ sobre 2, nós vamos ver que vamos obter as situações, os lados de extremidade já aqui assinalados, não é? Porque agora mais π sobre 2 e eu acabo por dar uma volta completa. Então, quer dizer que a solução da nossa equação ou as soluções vai ser aqui o 5π sobre 6 mais 2kπ. Devemos então escrever que o conjunto de solução será então o 5π sobre 6 mais 2kπ com o k pertencente aos números inteiros. Muito obrigado por teres assistido ao vídeo aqui no canal da Matemática Online. E agora é a altura se ainda não o fizeres subscreve o canal, acione o sininho porque você vai ver sempre todas as novidades no canal da Matemática Online. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia!